Música 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 E não pensarem ansiosamente no futuro Esquecem do presente e formam a cagada do seu viver Nem o presente, nem o futuro O tempo é uma superfície, eu tenho o violante Que só memória é a capacidade de desenvolver e afastar Deus é um só e todos podem se unir a papéis dele O supérfluo dos dignos é a propriedade dos povos O seu, seu amor, para ninguém para se mudar Não é esse prazer, não é esse prazer, não é esse prazer Não pode pensar, não é esse prazer, não é esse prazer Dese sim, 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 sim Dese sim, sim, sim também, sim, sim Deus é um só e todos podem se unir a cochilar E sim sim nauseas Obrigado.